O TAN avança na fronteira da Rússia. A mídia ocidental nos últimos anos trabalha fortemente contra a Rússia e parece estar pagando dividendos, uma vez que a Polônia convidou os militares americanos a permanecerem em seu país. Segundo um documento oficial do Ministério da Defesa polonês e o site de políticas polonesas ONE, a proposta segue de uma necessidade urgente de uma base militar permanente dos Estados Unidos na Polônia. O país planeja gastar aproximadamente 2 bilhões de dólares para a criação de instalações militares conjuntas e para o movimento mais flexível das forças norte-americanas, através de instalação de hospitais e escolas, a fim de suprirem as demandas dos militares e familiares. A íntegra do documento oficial do Ministério da Defesa polonês se encontra na descrição deste vídeo. Essa proposta foi enviada ao Washington e ao Congresso americano. Como justificativa, a Polônia se alentou que a presença de tropas norte-americanas na Europa constitui a base para a realização da política de segurança adotada pelo país. Em oposição a essa decisão, Moscou se mostrou preocupada quanto à militarização da Polônia, que se encontra a 382 quilômetros de distância de sua fronteira mais próxima. Muitos especialistas acreditam essa proposta aos discursos delirantes da mídia ocidental sobre a Rússia, com guerra híbrida através da anexação da Crimeia, ataques cibernéticos à infraestrutura ucraniana e ações agressivas na Geórgia. Isso evidencia um contraste muito grande com o passado, o qual as nações gastavam bilhões para se defender da ocupação estrangeira. Hoje oferecem-se facilmente, subordinando-se ao domínio estrangeiro. Segundo a própria OTAN, a Polônia já destina cerca de 2% de seu PIB anual em gastos com defesa. Ao que parece, a Polônia está subestimando a Força Russa, que tem grande capacidade de resposta a qualquer agressão ou ameaça de qualquer nação em potencial. Já demonstrou isso com suas manobras fronteiriças, que já deslocou 100 mil militares em curto tempo e com seus novos equipamentos bélicos em constante desenvolvimento. Uma resposta à saída dos Estados Unidos, o Tratado de Mísseis Antibalísticos, já salientado no governo Bush. Segundo Leonid Berchivski, a Rússia não ganharia nada invadindo seus vizinhos, como os Estados Bálticos ou a Polônia. Isso acarretaria num conflito total e direto com a OTAN. Muitos alegam que a linha de conflito com a Rússia mudou para o leste europeu. Porém, esse fato foi devido à crescente expansão da OTAN em direção à Rússia nos últimos anos. Diante desses argumentos, será isso o mecanismo de defesa moderno nos dias atuais, que chamamos de terceirização de defesa? A nação está deixando-se levar por influências midiáticas ou por uma real invasão russa num futuro próximo? Certamente o melhor especialista para responder a essas perguntas é o governo polonês.